salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e vamos lá vamos fazer o evento sazonal aqui deixa eu ver o que tem aqui no super 7 primeiro né vai dar um rodo em Torana que eu acho que tem na loja mas esse roda na classe A é apelão eu tenho a tonagem dele na classe B apelão também mas é mais difícil de controlar tração tração traseira hoje a gente vai pegar o Porsche 911 GT3 será que vai ser bom na classe S1 tomara hein velho tomara esse aqui é top esse Porsche aqui a gente tem uma versão dele só que a versão abaixo né tem que colocar era o do Forza fica feio para caramba e aqui na série aqui hoje a gente vai conseguir pegar o Salen S7 aí com 160 pontos a gente vai pegar o Koenigsegg Jesko tá a loja do Forza Tom tá vendendo aqui em a Ferrari 599 Evo que não é muito boa não né ela não tá andando bem na S2 não o Koenigsegg aqui também que é um carro que tem na loja né eu já tenho ele vamos começar logo pelas corridas né tem uma corrida aqui para gente ganhar um Ford GT 2017 corrida de rua classe A vamos lá dar uma olhada para entrar no evento aqui eu fiz essa BM aqui ó cuidado para não confundir que tem uma versão dela que é pneu de rali aerofólio eu fiz ela para esse evento tem o Lotus Exige e tem esses dois Supra aqui ó tem duas versões aqui eu acho que um desses Supras aqui é para corrida de rali então é melhor pegar esse de baixo aqui ó que tá com aerofólio sem ser o grandão bora lá bora lá boa tarde para todo mundo Oi Juan todo mundo que tá acompanhando aí a live do evento sazonal tamo junto Jason Bora Jason pois é Jason a gente tá aí todo dia aí a partir das oito dia da noite final de semana vamos ver o que que a gente faz tá chegando o grid aí né eu tava querendo comprar Hot Wheels e também para jogar o Miguel disse que Hot Wheels só tem três pistas como assim só três pistas no Hot Wheels tem que ter pelo menos no mínimo dez pistas vinte né porque senão fica meio repetitivo né essa BM aqui eu tirei o aerofólio dela original e ela ficou tipo o zero de pressão aerodinâmica na traseira eu vou testar ela no online ainda para mim ver como é que é se se precisa mudar alguma coisa ver se é boa para circuito fora eu vou comprar o grid eu vou comprar o grid né grid acerto costa competizione dia 22 é o lançamento da nova DLC para Xbox da nova geração vou comprar tem uma galerinha aí do Xbox que tem nós vamos jogar e depois o grid dia 25 mas eu vou jogar dia 26 sábado a partir das 19 horas nós vamos jogar os é jogar o grid né e ver se vai ser um jogo bom eu fiquei sabendo quem tem a game pass vai poder jogar 10 horas do grid né de graça aí para quem tem a game pass e aí é massa né e vale a pena aí a gente pode aproveitar essas 10 horas aí para quem tem game pass né que automaticamente quem tem game pass tem aí aí play a gente pode fazer 10 horas de live só corridas online para a gente ver qual que é do jogo no modo online se tiver como jogar todo mundo modo campanha no cooperativo a gente joga também cabe 20 pessoas né e a gente pode jogar também o que que vocês acham acho que eu acho que vai ser da hora tem cross-plataforma né então eu não sei se essa cross-plataforma vale para PC também que eu vi o pessoal falando de de Playstation e Xbox eu não sei se a é a Codemaster ela não gosta muito de misturar console com com computador ela não gosta não principalmente Fórmula 1 mas a diferença do Fórmula 1 é só olhar lá na tomada de tempo a diferença de PC e Xbox é grande é mais de um segundo a diferença ó ganhamos o Ford GT ou a gente já já comprei ó a gente já pegou salem aqui né já pegamos aqui o salem vamos fazer deixa eu ver e é do a vamos fazer essa corrida chatinha aqui para pegar o GT3 RS 2016 carro muito bonito corrida de cross classe A aí vamos entrar aqui no evento tá compartilhada a tonagem do Bentley que que vocês acharam do design da Ferrari eu gostei eu gostei da Fórmula 1 ah meu Deus que olha lá esses driver tá faz isso de propósito né velho não tem como não não tem não tem como olha eita lasqueira o carro o carro chega foi lá para frente a velocidade astrondosa a velocidade astrondosa do carro pega 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 e rapaz ixi quase que eu perco o cheque quase curva de alta olha a árvore essa aqui é de velocidade olha o tanto que o bichão anda eita preula o brabo brabo achei que ia ser difícil com esse carro aqui tá de boa tá de boa de boa também eu quero ver o Peugeot pegar esse carro aqui tem como não ai caramba moço o pessoal do pessoal lá no Twitter e no Instagram do Forza o pessoal ficou bravo quando o Forza revelou os prêmios da Copa dessa Copa do mundo aqui velho os carros tudo tem no jogo meu Deus um Daytona aquele Nissanismo antigo eu esqueci qual que era o outro carro só sei que o pessoal ficou bravo a R12 Gaming ficou bravo aí parece que eles vão dar um Nissanismo novo realmente eles vão dar um Nissanismo novo aí eu acho que foi pressão popular um Bugatti né Bugatti vamos ver aqui agora é a última corrida né depois é só os desafios mesmo vamos fazer essa corrida aqui para ganhar um Nissan R390 que só tem manobra vamos entrar aqui ó bora entrar aí no evento olha só tem essa Maserati aqui compartilhada tem o Coupé Audi TT Coupé e tem o Supra aqui ó essa versão aqui que é que não é pneu de Harley tá eu vou com ela essa versão aqui é pneu de Harley mas não é um pneu off-road né no caso é eu acho que o depois que arrumar o modo online do Horizon 5 e jogar uma expansão top uma expansão da hora aí aí eu acho que vai vai trazer de novo a galera opa valeu aí o pessoal vai ficar menos bravo ah no freio não coleguinha do nada do nada você mete o pé no freio meu Deus vamos lá vamos lá olha o tanto que esse carro aqui vira véi se esse carro aqui tivesse mais final na classe A hum ou se desse pra fazer ele RWD ele não dá carro pra fazer tração traseira aqui no Fosa tem que ser um carro é é muito específico né geralmente são os carros antigos porque o carro RWD aqui a característica dele é um carro que tem uma manobra normal o número de manobra é dele né baseado naquele vídeo de acelerações GS laterais que eu falei e ele tem que ter mais de novecentos de torque não de potência mais de novecentos de potência e um carro leve de preferência aí você pode botar ele tração traseira aquela BMW aquela BMW M3 antiga ela quase foi um RWD top o problema é que ela é ela não ela tem a potência mais de mil de potência tal pra CRWD tração traseira classe A só que ela não tem é aderência pra segurar esse carro aqui não dá pra colocar mais de mil de potência tração traseira tal dá não é por isso que é por isso que eu acho que deveria ou todos os carros são bons tração traseira ou AWD né e aí aí tem tem um eu gosto de andar com vários carros diferentes no online aí tem aquele tipo de pessoa que anda só com três carros no jogo ai ai é por isso que eu gosto de fazer os eventos com a galera né show de bola muito bom muito bom vamos ver que é agora a gente tem aqui vamos fazer esse aqui que é easy né que é caçar o tesouro nossa tomara que não esteja bugado hein olha as feras do rali caçando cinco touros então vamos ver olha a fera do rali caçando cinco touros vamos ver então event lab cinco touros qual que é gente aqui olha aqui eu acho que é isso aqui gente bora fazer isso aqui para ver se é cadê aqui como é que faz para ver o código do evento o código é quatro quatrocentos e vinte e oito um meia dois meia quatro três o número aqui desse evento se foi ele mesmo deixa eu ver se é isso aqui olha lá olá vamos ver se é isso aqui o do vache cara será que é isso só isso meu deus será que a gente conseguiu é isso mesmo olha a gente aqui ó perto do estádio eu sabia que ia ter alguma coisa aqui perto do estádio vamos lá é aquilo ali é olha aqui gente ó tá no caminhão tá no caminhão como é que eu vou subir aqui vai e aí gente como é que eu vai jogo filho de rapariga ae ganhamos o poste já doido ela é desse evento aqui vamos entrar aqui para ver o que que é às vezes pode ser né se não der certo a culpa é da galera é tá aqui ó vamos fazer esse evento aqui de corrida ó bora lá vamos entrar nesse evento aqui bom que a gente já faz o Horizon Arcade né é esse um aqui ó tem um esse carro aqui velho ó eu tenho um Runiga aqui tunado ó eu tenho um Runiga aqui na tunagem tem esse Ford Escort aqui também tá tunado ó eu acho que eu vou de Runiga agora eu vou tomar cuidado para não arrumar meu carro ali né agora a última volta então final ah final bora bora gostei muito da pista algumas partes dá para arrumar né tem muito corte vamos 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 eu acho que esse evento aqui ele não vai completar a caça ao tesouro eu acho que não vamos ver eu acho que não vamos ver eita porra meu Deus do céu peraí 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 eu vou olhar lá de novo olha lá de novo rápido demais rápido demais da hora né bora 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 ah eu acho que agora eu tava pensando aqui eu acho que a gente vai ter que entrar no Horizon Arcade para completar a caça ao tesouro e acho que vai ser Horizon Arcade vou bater lá de novo quer ver os caras não calcularam isso aqui ah não deixou não vamos fazer essa aqui ó esse para ganhar um Bugatti aqui a corrida online gente para esse evento aqui eu compartilhei de novo o 207 ele tá com pneu novo um pneu apropriado para esse tipo de evento eu confundi eu coloquei pneu de neve nesse carro aqui antes né a tonagem antiga acabei confundindo o boot sem boot sem vergonha velho bora bora agora eu tenho pneu ô louco cara que isso jeito que o carro do cara andou e o atahel o atahel o atahel do carro do cara o atahel do carro do cara Nós vamos ter que ganhar a próxima, hein? É o Martin Diogo Vocês viram o jeito que o carro do cara andou? É a internet, né? Talvez ele não é do Brasil Brasil Bora, bora, bora Ah, melhorou muito, cara Eu tava usando pneu de neve Eu confundi o pneu de neve, cara Com o pneu de rally E eu vi que essa tonagem antiga Ela teve mil downloads, nossa Que vacilo, cara Eu errei, hein? Eu errei, eu confundi O jogo tem pneu de neve Assim E provavelmente deve funcionar, né? Eles devem ter melhorado Tinha que ter esse pneu de neve melhorado No Horizon 4, né? O Horizon 4 Que teve Na minha opinião Eu acho que o Horizon 4 Não deveria ter acabado, né? Ele tava muito hypado O Zoy Game bombando Com os vídeos do Horizon 4 No YouTube E os gringos também, né? A Ison Light Tira o Horizon 4 E lança o 5 Eu não tava acreditando de jeito nenhum Até o pessoal ficou me zoando Porque eu falei que não ia ter Horizon 5, né? Aí na E3 Todo mundo ficou me zoando Porque eu falei que não ia ter Mano, não dava Não dava pra acreditar, né? Eu acho o Horizon 5 Muito bom Só que ele não deveria ter lançado Agora, né? Pô, por que que não lançam As DLC no Horizon 4 Otimiza o jogo? Ah, a gente trouxe Uma melhoria aqui De otimização Vamos melhorar o jogo aí E tal Tem muito jogo aí Que é O jogo é antigo Obrigado, Diogo Diogo, obrigado Tem muito jogo aí Que é jogo antigo E a galera só Fica otimizando o jogo, né? Jaceto Costa Competizione Por exemplo É só otimização Novas DLC Os caras querem ganhar dinheiro, né? Querem lançar Querem lançar Forza Horizon 5 Até pra Super Nintendo Se desce pra É dinheiro, né? O dinheiro fala mais alto É dinheiro Mas o jogo é bom O jogo é bom Só falta melhorar esse online aí Vamos fazer agora O Forza Tom, né? A gente já andou Com um carro francês Ou um carro italiano Aqui é só pra andar Aqueles carros Que eu já fiz o evento Andei com eles O próximo aqui A gente tem que vencer Uma corrida de velocidade Com um carro francês Ou um carro italiano Beleza? Deixa eu ver aqui Vamos a essa corrida De velocidade aqui, ó Pode ser essa aqui É de boa Tem um Renault Megane Aqui, ó Classe A Vamos com esse Renault Megane Aqui, ó Vamos lá Vamos lá, Megane Totalmente origem Tô louca A arrancada do bicho Pra quem joga com câmbio automático Essa arrancada aqui Tá muito boa Porque Eu deixei a aceleração dele Bem rápida O Event Lab Eu fiz Eu fiz o Event Lab Muito easy Eu fiz o Event Lab, né? E Consegui pegar o tesouro O tesouro fica em cima De um caminhão Lá no Lá no estádio de futebol Tem aqueles caminhão lá Que tem umas rampas, sabe? Tá bem lá Parar Esse jogo é lindeza, cara Esse jogo é lindeza, lindeza Opa Vamos, vamos Espera aí que agora eu respondo o chat aí Bonito esse carro, hein? E o Golfão liberou? Vamos fazer Hoje uma live de tonagem Pra gente fazer esses carros aí Golf, Corvette, tração traseira Ford GT 2005 Classe A Tem um monte de carro aí pra gente fazer Vamos lá, vamos lá A manobra dele é boa, boa A manobra dele é boa Sem aero Dá pra fazer uns eventos com esse carro aqui, hein? Corrida só de Megane Corrida só... E o bicho é bonito O bicho é bonito Bora, Megane Não Vire, vire God, God Essa corrida aqui é uma delícia fazer ela, véi Só tem curva de alta 120 metros a gente já ganha duas, né? Vamos lá Tem que fazer no mínimo 120 metros de altura Pra ganhar duas estrelas, né? Ganhou duas estrelas faz três vezes Aí, ó Agora ganha cinco habilidades extremas de velocidade Velocidade extrema Ferrari F50 Competizione Tonagem tá compartilhada, tá? Ou qualquer outra Ferrari que você tem aí Que tem... Que passa dos 300 Esse aqui, gente É o evento do Event Lab, tá? Pra quem tem dúvidas É esse aqui, má Ah, aquela Ferrari lá não é a Competizione, não É só o GT, né? Ah, tá Olha, gente Conseguimos completar Tá bom? Pegamos os dois carros aí Conseguimos pegar aqui o Salen Na semana que vem a gente consegue pegar a Ferrari, né? A próxima é a última já? Deixa eu ver A próxima é a última A última Aí depois a gente vai ter o update Melhorias no jogo Provavelmente o nosso novo modo online Depois desse evento aqui, né? Que é o próximo da semana que vem Show de bola Terminamos aqui